Superior Tribunal de Justiça indefere pedido de liminar feito pela Google e mantém quebra de sigilo de dados de usuários. A liminar indeferida pelo ministro Nef Cordeiro foi pedida pela Google em recurso em mandado de segurança. A empresa recorreu ao STJ após ter um pedido de liminar negado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe. O ministro Nef Cordeiro, que é o relator do recurso, ressaltou que a liminar é cabível apenas em situações de flagrante constrangimento ilegal, situação não verificada nos autos. A Google contesta a quebra de sigilo telemático pedido pela Polícia Civil de Sergipe e autorizado pelo juízo da comarca de Porto da Folha. As informações solicitadas incluem nomes de usuários, e-mails e números de identificação de computadores pessoais e telefones celulares. As pessoas que tiveram o sigilo quebrado estavam perto do local de um homicídio no momento do crime, usando os serviços da Google. A empresa alega que a medida é ilegal porque abrange um conjunto não identificado de pessoas, sem individualizá-las. O Tribunal de Justiça de Sergipe entendeu que o pedido da autoridade policial encontra respaldo no artigo 22 do Marco Civil da Internet, que prevê as hipóteses nas quais as quebras de sigilo consideradas mais amplas seriam permitidas. E acrescentou que a intimidade dos usuários foi preservada porque a medida não revela o conteúdo das comunicações. O mérito do recurso contra a decisão do TJ de Sergipe ainda será julgado pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça.